Peraí, peraí, não é que você aceita que não paga esses memes que vocês façam durante um vídeo. Que desgraça, misericórdia! Que bom que você perguntou, jovem Macimba, porque essa é a oportunidade perfeita para eu apresentar o SnapTube. Ele é o aplicativo para quem gosta de baixar vídeos, memes, músicas de qualquer site, inclusive os meus aqui. Basta você copiar o link e o aplicativo já vai te dar a opção de fazer o download do vídeo ou só o áudio e você ainda pode escolher a qualidade. Dá até para baixar tudo em HD. Fácil, hein? E para instalar o aplicativo é simples, você vai acessar o link que está aqui na descrição, clicar nesse botão vermelho de download, dar permissão para instalar no seu celular e pronto. Mas quer saber o melhor? Durante esse mês, além de você poder baixar seus memes aí e já compartilhar direto no WhatsApp ou qualquer outra rede social, você vai concorrer a vários prêmios, como por exemplo um S10. E para participar é fácil, basta você baixar um vídeo. Sempre que baixar vai aparecer uma roleta e se você tiver sorte, você pode ganhar um desses prêmios. Está esperando o que, galera? Acesse o link na descrição e faça o download do aplicativo. Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Tranques? Seguinte, olha. A gente vai ver hoje cosplayers de Boku no Hero. Quem gosta desse anime Boku no Hero? Ah, Peter, mas eu nunca vi. Deve ser chato. Pior que tem gente assim, né? Que nunca assiste o anime e acha o anime chato. Impressionante. Aliás, muita gente que chega no vídeo, olha o título e já comenta que não gostou do vídeo pelo título. Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês. Para vocês que estão aí desse lado e não conhecem esse anime. É muito bom. É muito bom. Parece ser do S10, né? Não. Mas esse anime quando eu comecei a ver, aliás, esse junto com vários outros, né? Eu começo a ver o anime, tipo, demora para pegar no tranco, né? Esse também, demorei, mas esse foi mais rápido. Demorei uns 4, 5 episódios para já começar a me segurar. Me lembrei até que foi assim também com o Dr. Stone, também foi rápido. Peguei rápido. Mas enfim, agora estou falando de Boku no Hero, estou até embrumando aqui. Mas estou embrumando mais para vocês sentirem o filho, o que eu sinto por esse anime. Para quem acha que eu não curto esse anime, está muito enganado. Eu gosto demais desse anime. Bom, se bem que eu não conheço muitos animes que falam super-heróis, né? Fora o de One Punch Man, que também é outro anime espetacular. Não sei nem dizer qual que é o melhor. Mas esse é específico, né? Muito relacionado ao super-herói o tempo todo. O One Punch Man é mais, assim, aleatório, mais randômico, mais humor. Enfim, hoje a gente vai ver cosplays. Preparado? Então pronto, segura aí. Estou, bota o entretenimento aí de cosplay. Porra, para que eu precisei botar isso? Me explica. Se ninguém vai falar nada, é só imagem. Porra. Valendo. Eu não preciso de headphone. Midoriya Shouven. O que ele fala, o All Might? Ele fala Midoriya Shouven. E olha, esse Midoriya está legal, está legal, mas acredito que vai ter melhores, assim, no meio do vídeo. Vamos embora, vamos. Vida segue. Bakugo. Esse tá pica. Esse tá pica, hein? Uraraca. Aí, eu queria chamar a atenção para isso, né? Você vê, as japonesas são lindas, muitas japonesas são maravilhosas, muitas asiáticas são bonitas. Eu não sei nem se essa é japonesa ou não, mas enfim, acredito que seja, porque é um anime japonês. Mas você vê, a gente está acostumado com personagens quando eles representam, eles ilustram os personagens com olhos grandes. Então, quando a gente vê um personagem em live action sendo representado por um asiático, o que é estranho, é difícil eu fazer esse comentário sem parecer xenófago. Mas acho que as pessoas vão entender que eu não estou sendo. É apenas uma questão ilustrativa, que a princípio, à primeira vista, fica diferente do que a gente está acostumado. Mas eu já vi casos onde até os japoneses fazendo cosplays ficam mais bonitos que os próprios personagens. Dão aquele impacto mais belo, digamos assim. Nesse caso aqui não, nesse caso ficou bem diferente a Uraraca. O Ida, cara, já bem que vocês já falaram que eu sou parecido com o Ida, dá uma olhada, galera. Eu já pensei seriamente em ir para uma feira de eventos de anime, vestido, fazendo cosplay de Ida. Se vocês apoiarem, eu faço, hein. Porra, sinceramente, esse cara aqui está legal e tal, está bacana a roupa dele. Mas olha, eu acho que eu sou mais parecido com o Ida do que esse cara aqui, hein, cara. Tudo bem, tudo bem, talvez eu seja o irmão mais velho do Ida, né, a gente sabe disso. Mas, porra, eu estou para a Ida legal, hein, cara. Todoroki. Aliás, tem muita gente afim de fazer o cosplay de Todoroki, cara. Ó, esse é japonês fazendo Todoroki, também tem um olho mais puxadinho. Olha o caso que eu falei, Tsuyu. Olha só, a Tsuyu, ela ficou mais bonita no cosplay do que no personagem, está vendo? Ficou bacana pra caramba, né, não tem a ver com a beleza em si, né. Bom, também tem, lógico. Mesmo porque Tsuyu é uma personagem, é bizarra, né, no anime. Uh, rapaz, dei só uma pausa. Não vou dar pausa, não, vambora, vai. Eu não tenho muito o que falar, você já sabe, bom, enfim. Tá muito bonito, muito bonito. Achido. Bacana também, curtido. Olho bem preto, cara. Hagakure, olha, caramba, ficou muito bom esse cosplay, hein. Realmente parece que ela é invisível, sabia? Eu vou falar o seguinte, me lembro uma vez, meu pai disse pra mim que ia me comprar, que tinha um seriado muito, muito, muito antigo, que eu vi na reprise, vê lá. Chamado Gemini Man. Acho que só quem for muito tiozão aí vai lembrar desse seriado. Era um cara que tinha um reloginho que fazia pip e ficava invisível. Pip. E eu vi, sabe, eu era garoto, falei, pô, isso daí é muito maneiro esse reloginho. Meu pai falou que ia me dar, até hoje estou esperando esse relógio. Mas olha, eu fiquei esperando esse relógio até, assim, meus 18 anos. Pra você ver, acho que eu realmente era muito ingênuo, né. Enfim, vamos lá, continua. Bacana também, de novo. Mineta. Esse é o personagem mais bizarro que tem, né. Cristina. Mais ou menos, mais ou menos, é. Bacana também, mais ou menos. Cara, na boa. Se vocês veem um personagem desse andando na rua, vocês vão achar, com esse cosplay aqui, é bacana e tal, mas na boa, está muito fantasia de carnaval. Ó, Tokoyami está demais, cara. Caramba, está muito bom. Horumaito. Tá, não, 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 cara, na boa, olha isso. Esse é o shape do maluco, não é possível, não, ele está com enchimento. Ele está em esquema Shazam, né, que bota aqueles, aquelas plumas por baixo. E nenhum ser humano tem um cabelo desse. Aizawa, um dos personagens mais... Ah, está muito bonito esse aqui, cara. Esse cosplay está muito bacana, tive até que pausar. Esse está muito bom também, muito bom, muito bom. Gostei, gostei. Top demais. Fantástico. Olha, esse não condiz perfeitamente com as mesmas medidas do personagem do anime. Ó, Tsui, bacana também, a gente viu outra fazendo esse mesmo personagem aqui. Uraraca. É, essa aqui está mais bonitinha, está vendo? Fica legal. Gunhead. Está muito, muito maneiro. O cara não está no shape, mas ficou muito irado também. Pô, estou a fim de fazer cosplay, hein. Labando. Não dá para ver direito. Nani. Olha, Nani. Top demais. 10, nota 10. Miss Joke. Está bacana também. Legal. 10 também, nota 10. Dessa vez, escolheu um dos cosplayers bem bacana, hein. Ah, os caras são muito fero, na boa, galera. Eles fazem um esquema muito profissional. Olha isso, na boa. Está muito bonito isso aqui. E é um mercado caro, tá bom? Não acha que é um negócio baratinho de você comprar uma coisa assim. Aliás, se tem algum produtor de evento aqui, eu acho, inclusive, que esses cosplayers, eles deviam ter entrada livre. Na minha opinião, qualquer evento deveria ter entrada livre para esses cosplayers. Mas, infelizmente, alguns têm que pagar, né? Alguns cosplayers são obrigados a pagar. Os caras dedicam. Eles são atrações nesses eventos, mas, ao mesmo tempo, têm que pagar para ir nesses eventos. Eu acho um absurdo. Caramba, porra, o cara botou, sei lá, o Tony Rambos, né, loiro. Gangorca. Top demais. Nossa, esse está demais também. Olha isso. Quantos acham que não vale uma fantasia dessa? Sério? Nossa, galera. Está muito bonito isso aqui. Muito top. Eu queria mesmo ter uma dessa assim. Lógico, né? Uma que condiz mais com o meu estilo físico, né? Pior que ficou parecido, né? Apesar de ser japonês, ficou parecido. Olha lá. Pois é, esse que é o problema. Às vezes, a pessoa quer imitar o cabelo. Isso é uma perucão, né, cara? Que o cara não teve nenhum pudor de disfarçar. Está realmente muito radicado essa peruca, né? Parece um capacetão, né? Esse é tenso. No anime ele é tenso. Aqui ele está parecendo meio frangó. Gostei demais, gostei demais. Mais um para a nossa coleção de cosplays. Muito maneiro. Eu queria muito poder ter o meu próprio cosplay. Eu vou fazer um em breve. Fiz um lá no Instagram, um de Viking. É, o pessoal deu aquela jogada de sempre para variar, né? Mas assim, comenta aqui embaixo. Eu ficaria bem cosplay de quê, hein? Já estou até vendo que vocês vão caprichar porque vocês sabem que eu vou ficar bem de cosplay. Obrigado de coração. Tamo junto sempre. Bota a sugestão aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui! Tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho